Lá, lá, ya, lá, ya Lá, lá, ya, lá, lá Lá, ya, lá, ya, lá, ya Lá, lá, ya, lá, ya Lá, ya, lá, lá Lá, ya, lá, ya Sua mãe me ligou contando uma história Que a chuva levou todo o equipamento Só até de chuva As roupa do varal Os limão do quintal E a pasta impermeável com os documentos Eu disse à filha como é que vai ser Ela disse não sei o que fazer E a água Ouuuu Botela no avião Que eu durmo no chão Fica calma, não tem pressa Tudo vai se resolver Se resolver Quando eu vi no aéroporto No seu gosto Discosto O que é isso? O que é isso? Seja bem, é muito legal! É muito legal! Não vou me precipitar Assim, assim, assim A gente vai lá Muito legal! 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 Aqui está! Aqui está! Seguinte este! Aqui vai! Eu gostaria de ir para a água. Sim! Oh, sim! Wow! Eu quero ir para a água. Muito difícil. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. É trânsito. É um dos milhares. É um dos milhares. É um dos milhares. As crianças e no mesmo, já, os pais. Ele tem todo o quadrado. Ele tem um chául! Tudo bem que a gente quer ir embora. Obrigado.